Susto numa escola da Rede Estadual, no município de Resplendor, no Vale do Rio Doce, onde funcionários chamaram a polícia alegando que a instituição estava sendo ameaçada por um professor licenciado. Vamos saber desse caso com o Sábio Scarabelli, que retorna ao vivo. Sábio? Pois é, Saulo, um verdadeiro susto que os estudantes e também os funcionários dessa escola passaram na cidade de Resplendor. Segundo a Polícia Militar, a escola estadual fica no centro da cidade e esse professor estava licenciado das suas funções. O homem estaria em algum tipo de estado de surto e teria enviado mensagens de áudio para o diretor da instituição, ameaçando ir até o colégio para promover um verdadeiro quebra-quebra. Ele teria conseguido acessar o interior da escola no momento em que uma funcionária chegava para trabalhar. Os militares foram até o local e conseguiram conter esse professor, que estava bastante alterado, bastante agressivo. Ele foi levado para a delegacia e assinou um termo circunstanciado de ocorrência e agora vai ter que se apresentar à justiça dentro de alguns dias. Uma pedra que estava com ele foi apreendida pela polícia militar. Não houve registro de feridos dentro da escola. Eu volto com você, Saulo.